Põe a bola da área, vem um toque de cabeça, a bola sobra aqui na direita, Derlis Gonzalez! Já ganhou do Diego Ivo, tá na área, dá o bote, dá o corte, outra finta, pé direito, bateu pro gol! Que enfiada de bola pro Gonzalez, o Volpi tá saindo, foi driblado, gol aberto, a batida! Tá procurando a bola o Aguilar, a sequência do Santos, boa, bola por dentro, vem Derlis! Copete, Carlos Sanches pede a devolução, Copete no cruzamento, olha o gol! Gol, gol! Alis, daí é o Jamota, passou o Vitor Ferraz, é pra ele, cruzamento pra trás, gol! Diego Pitu com o cruzamento, segundo a trave, Sanches! Olha a sobra! Jamota com uma galera do Corinthians, é só uma coreografia, a bola é fechada, passa pelo Cátio! O time catarinense, bateu a pauta ao Sanches, era no gol, era no...